Qual ajuda a não ser melhor? Vai Juninho, dança aí pra nós ver Ah se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai Pô, pô, pô Salô, salô, salô Afaça, safadinho Safa, safô Ah se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha Aniele, dança mais Quem é que canta melhor? Canta aí, Julinha É qual, Raniela, muda? Quem é? A pernazinha da Catarina Canta, Raniela É como, Raniela, Jorge Você brincou de amar Você brincou de amar Agora é Tá botando ele no meu ouvido Vai cantar, Raniela Tô lutando com essa vontade Eita, Raniela, que eu tô bem Raniela, cantar mais, Raniela Quem você acha mais bonita? As duas são bonita Quem você gosta mais? Eu gosto mais de Raniela Qual é a sua preferida? Qual é a sua preferida? As duas são minhas preferidas Agora tá acontecendo uma festa Lá no Morazão Que você levaria? Quem é que tá tocando lá? Natsuferinha Natsuferinha Raniela, Raniela Eu tô da dura Nem que eu vou passar a vergonha O nariz O catarro escorrendo Lá no queda Nem eu mesmo E Eu tô da dura Ou eu mesmo Dûndi